Tentativa, como é? Duplo? Iam matar dois nilgares. Rapaz, mas foi um assalto, foi o que é que foi? Explica aí que eu não entendi. O que é que foi? Ué, bala, atenção. E tem preso, ué, eita, vamos lá. Aqui no local, ó, movimentação bastante intensa de policiais militares, quinto batalhão, aqui também em Rotam, e a prisão de dois indivíduos. E eu vou conversar aqui com o soldado Nery que tá passando aqui, porque ele tava saindo do plantão, tava indo pra casa, mas policial é policial, o faro é o extinto, ele conseguiu visualizar os dois indivíduos que deixaram as sandálias aqui, inclusive, ó, sandálias ficaram aqui na avenida, tem outro ali na frente, tem um chapéu também, um boné ali em cima da moto, e nesta moto aqui preta, os dois estavam, comandante, independente de tá com fardo ou não, polícia é polícia, você conseguiu visualizar o cenário e identificou que os indivíduos estavam diferentes, assim dizer, né, atitude suspeita, na verdade. Antes a gente, né, trata o colega da Rotam, e eu escutei também pela modulação que dois indivíduos tentaram um duplo homicídio, né, aí quando a gente tava passando por aqui, eu e o soldado do Santos da Rotam, deparamos que esses dois indivíduos passando por a gente ficou meio temoroso. De pronto, fizemos a volta, aí conseguimos abordar os dois aqui, e aí estão detidos aí. Provavelmente, né, o que tentaram homicídio lá, e também tem produtos de furto, né, de ou de roubo. Ou seja, são suspeitos de duplo, de tentativa de duplo homicídio, e também de assalto na região. De assalto na região. Quando parou aqui, até passou aqui, a mulher falou, esses meninos tão assaltando aqui direto, esses meninos que estavam assaltando aqui direto. Aí conseguimos aí, com êxito aí, detendo aí mesmo de folga, conseguir aí, intervir aí nesse, e prender esses dois indivíduos. É verdade, eles conseguiram correr e pular aqui no muro da escola, como é que foi? Eles correram pra cá, e depois a gente conseguiu que eles voltassem, né. Aí estamos aqui procurando pra ver onde foi que ele dispensou aí o armamento, né. As armas que estavam, né. Isso, a arma de fogo. Estou falando com a dona, com a dona da motocicleta, né. A moto é sua. Mas você tem emprestado a moto a um deles, foi? Não, eu emprestei a um outro rapaz, um maraninho, porque ele disse, fazer um favor à mãe dele, entendeu. Eu fiquei preocupada, aí a menina que me chamou pra vir aqui, eu não sabia. Só que, ele demorou e eu vi, só vi saber do, que achou da senhora que quer, que é a mãe dele. A mãe e a... E ele estava dizendo que ele não tinha roubado nada, que é a moto era sua. Não, não, ninguém roubou nada, não. A informação é que uma dupla fez um assalto, né, aqui no nosso Malgazer. Roubaram uma senhora, uma bolsa também, celulares, documentos. Aquela bolsa ali? Que tá aqui a bolsa, né, como tá aqui observando na filmagem. E aí, os elementos estavam numa moto, uma moto titã, preta, e vão ser agora encaminhados pra delegacia. Vai ser observada a questão da... Feita uma careação, né, um reconhecimento do fato. Mas, a princípio, é que houve um roubo de uma senhora, já tem já uma vítima, certo? Houve também outro assalto, também, aqui próximo ao Geisel. Então, vamos fazer toda a situação, fechar a ocorrência, receber também informações de pessoas que dizem que foram roubadas por eles, podem procurar a Polícia Militar, procurar lá o DP, pra fazer o reconhecimento. Olha, parabéns, aí o Capitão Bertuna, um dos que está pra ser promovido, o merecimento também, ele e o Capitão Ítalo, também, que é da Rotam. o...